Você tem a missão de alma na casa 2, que é a casa do dinheiro, que é a casa da estrutura, que é a casa dos valores. Tanto valores éticos, morais, como valores financeiros. Então, assim, aqui indica que onde você coloca o dedo profissionalmente, você tende a ajudar as pessoas que estão com você trabalhando. Ou seja, muita pessoa ganha dinheiro a partir das suas ideias. Eu vou ser sincero, eu te vejo como a Shark Tank, lá daquele programa lá. Você já se viu, assim, naquela pegada ali? Eu acho você a cara... Eu acho você tão... De... Não, mas olha só, eu acho que todo mundo deveria, né... O papel da empreendedora real, oficial, é esse, né? Sim. Você... Meu, isso aí? Ainda não. Tô só cruzando as pernas. Segura aí, ansiosa. Mas eu acho que o papel, né, de quem empreende é isso. Você não pode... É o CD, né? Tem que ser o centro de distribuição. Não é uma... Não é um galpão. Você entende a diferença? Eu acredito que eu sou essa pessoa. E você sente que você distribui essa energia, distribui esse conhecimento? De que forma? Me fala um pouquinho, assim, pra todo mundo também, que... Todo mundo, quem não conhece, eu acho um absurdo se você não conhece. Tu não vai vergonha na cara, né? Por favor, né? O seu... O seu Instagram, seus trabalhos, suas coisas... Fala um pouquinho, né, pra todo mundo conhecer os projetos. Eu acho que essa é a primeira frase, né? Você que empreende, você que tem uma companhia... Você tem que ser CD. Centro de distribuição e não galpão. Primeira coisa. Tá. O que eu faço hoje é em relação a projetos sociais ou em relação ao nosso trabalho como um todo? Em relação a tudo, menino. O microfone é seu. Oi, tudo bem? Eu não aguento, né? Não, hoje a gente tem uma... Vamos contar desde o começo, assim, que aí depois vocês fazem... Vamos, eu vou direcionar. Direciona. Acho que o começo da história... Eu acho que é um ótimo momento pra contar sobre isso, né? É... Meus... Eu acho que a minha história começa basicamente assim. Meus avós, né? São... Sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. E... Eles chegaram aqui no Brasil sem ter absolutamente nada. Nada, nada. Eu amo começar essa história contando isso. Porque isso motiva muito as pessoas. Muito mesmo. Quando você chega aqui num país sem você saber falar a língua. Sem ter um real no bolso. Sem ter absolutamente nada. E você chega num país que te acolhe. Assim, o Brasil acolheu os meus avós, assim, muito, sabe? Então, por isso que eu sou essa pessoa. Falei o tempo inteiro. É regada, banhada, a gratidão. É... É uma história muito feia, né? Você chegar sobrevivendo a uma Segunda Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, ela é bonita. Porque a gente foi muito acolhido, né? Nós... É... O Brasil deu absolutamente tudo pra minha família. A gente... Meus avós trabalharam muito pra... Conquistar o que eles têm hoje. Mas graças ao Brasil. Assim, é... Esse acolhimento todo que eles tiveram. Minha mãe era uma... Executiva, assim. Uma mega, ultra executiva. É... De multinacional. Aquela mulher que trabalhava pra caramba. Enquanto o meu pai era... Um vendedor de uma... Fábrica de piscina dessas... Não sei se vocês já viram de fibra de vidro. Uhum. Só que quando... Eu tô falando essa história toda. É... Porque eu sei que vai ter muita mulher assistindo a gente. Assim, é... E é importante. Porque isso vai determinar muito... Quem vão ser os filhos de vocês no futuro. Assim, isso determina muito... É... Essa garota... Esse garoto. Minha mãe, quando ela ia nos... Meu relacionamento com minha mãe é maravilhoso, tá? Mas é legal falar sobre isso. Quando minha mãe ia nos... Nas festinhas, né? Da escola. No balé. Em tudo. Qualquer reunião. Ela era aquela mulher que ficava olhando no relógio. O tempo inteiro. E isso me dava muita agonia. Ela tinha que ir embora das reuniões. É... Porque o chefe dela não deixava ela ficar. Ela tinha muito medo, assim. Então, era uma relação muito tóxica. Então, na hora... Outras, ela não podia ir. Não podia assistir, né? As apresentações dos filhos. Então, o que determinou a profissão que eu ia seguir era... Ou eu ia ser uma vendedora muito maneira, de piscina de fibra de vidro. Que não é uma profissão nada glamurosa. Uma vendedora de piscina de fibra de vidro. Ou ia ser uma mega CEO. Eu não queria ser uma mega CEO. Porque eu não ia poder assistir os meus filhos numa apresentação de balé. Eu quis escolher ser uma vendedora. É isso. Então, vendedores têm muito orgulho de ser vendedores. Porque, assim... Vocês vão ser felizes. Vocês vão poder entregar sonhos. É... Vocês vão poder determinar o futuro de vocês. Então, a minha história começa aí. Nesse momento. Assim. Então, isso é muito legal você falar. O tempo passou. É... Eu comecei a trabalhar com meu pai desde muito cedo. Graças a Deus, minha mãe largou esse emprego. Ela conseguiu também se libertar dessa história. É... E desde muito cedo, eu comecei a trabalhar com meu pai. É... Ele vendia piscinas pra... Construtoras e tal. É... É... E eu entendi um gap no mercado, que era vender imobiliário. As pessoas não... Vou tentar dar uma bela resumida pra gente chegar até hoje. Não, pode ir. Tão delícia. É? É... Tão delícia. E eu vi que não existia um único fornecedor que vendesse imóvel. Pra... As grandes construtoras, esses condomínios, sabe? É... Comprava... Vendia imobiliário pra um... De um fornecedor. Outro imobiliário, sei lá. Da piscina pra outro fornecedor. Era um... Não tinha, né? Um único lojista. E eu fui muito observadora, né? Perspicaz. Eu falei... Opa, eu posso ser uma vendedora de imóvel. É... Eu gosto de vender. Eu gosto de conversar. Assim, uma coisa que é muito importante. Assim, a gente ser gente boa com todo mundo. Como a gente viu aqui no mapa, né? É... Eu sempre consegui perceber o ambiente. Eu sempre fui muito sensível com os ambientes. E... Eu pedi uma chance. Eu falei pro... Dono da construtora. Eu falei... Eu posso vender imóvel pra você? Não tem ninguém que venda todos os móveis. Eu posso ser uma solucionadora. E aí, o dono da construtora falou assim... Anny, você pode vender imóvel pra mim. Desde que você aprenda sobre isso. Aprende sobre imóvel. E volta aqui que eu vou te dar uma oportunidade. Eu mergulhei profundamente sobre esse assunto. Fui estudar tudo, 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 tudo. E quando eu voltei... O touro aqui dentro de mim, né? Falando muito alto. Falei... Pronto, eu tô preparada. Eu vou estudar. E eu vendi todos os móveis pra construtora dele. De uma construtora eu vendi pra outra, pra outra, pra outra. Sempre entendendo os ambientes que eu estava entrando. Aqui eu posso, aqui eu não posso. Aqui eu consigo fazer uma parceria. Então, assim... Esse... É a lua, né? Que... É. Então, isso foi muito importante pra mim. Sem nem eu saber o quanto isso era importante. O touro com a lua. Muito importante. Depois eu abri minha primeira loja. É... Abri minha segunda loja. Abri minha terceira loja. Falei... Pai, eu já não vendo mais piscina. Agora eu sou uma especialista em imobiliário. É... Conheci meu marido. É... Só tinha uma loja. A reserva. A gente começou a trabalhar muito duro. A gente se casou. Meu marido era o meu melhor amigo de infância. É... Eu e o Rony, a gente ia... Se conhecia da escola. A gente se viu que a gente era muito apaixonado, assim. A gente teve esse olhar... É... Que... É... Os nossos avós, é super legal falar... Eles vieram juntos... É... Refugiados nesse navio de guerra. É. Então, assim... Foram encontros de alma. Mesmo, assim... É... O quanto que fez sentido esse reencontro. A gente trabalhou muito duro. Muito, muito, muito duro. Assim... Às vezes as pessoas falam... Cara, mas assim... Pra vocês as coisas foram muito fáceis. Não foram muito fáceis. Foram muito difíceis. Ainda é muito difícil. A gente trabalha muito, muito, muito... É... Nesse começo, assim... Que era uma loja... Eu viajando o Brasil inteiro vendendo imobiliário, assim... Mesmo... É... E aí... Agora, né... Depois de 15 anos juntos... 13 anos juntos... Veio a pandemia. Quando a pandemia chegou... Eu tinha... Eu, Anny... 150 funcionários... É... Na reserva... 1.500 funcionários... O caixa da empresa... Vou falar de reserva... Muito, muito... Limitado... Pra aguentar... 1.500 funcionários... E eu com 150 funcionários sozinha... Muito difícil... É... Que que a gente ia fazer... Naquele momento... Eu tinha o meu Instagram fechado... E eu pensei... É... Eu preciso transformar... Todo esse meu relacionamento... Tudo que eu aprendi... Toda essa gratidão... E eu falei... Eu vou abrir meu Instagram... Pra mostrar o que eu estou fazendo... É... Aqui na companhia... Porque eu decidi... Junto com o meu sócio... Que pode acontecer tudo... Mas eu não quero demitir... Nem uma pessoa... Porque se eu demitir uma pessoa... Nesse momento... Essas pessoas não vão ser recolocadas... No mercado agora... E a gente não sabia o que ia acontecer... A gente não tinha a menor ideia... Do que ia acontecer... É... E através do que eu esteja fazendo agora... A gente pode... De alguma forma... Entregar insights positivos... Pra uma pessoa que esteja me... Me... Me escutando do outro lado... E o que eu aprendi disso tudo... É ter a gratidão... É ser gente boa com todo mundo... É ensinar o que a gente sabe... E aprender o que a gente não sabe... E comecei a fazer uma série de lives... Com muitas pessoas... Você foi uma delas... Foi quando a gente se conectou... Então assim... A pandemia trouxe... Muitos ensinamentos... Muitos... E naquele momento... É... Com a decoração... As pessoas queriam ficar muito em casa... Então... O lar... Foi um lugar muito sagrado... Então a Elize começou a expandir muito... Naquele momento... E a Reserva... Por outro lado... É... Foi incorporada... Junto com a Arezzo... Então quanto mais a gente trabalhou... Mais a gente cresceu... Isso foi também... Um grande... Reconhecimento... Assim... Como casal... E mais a gente se uniu... Um momento... Na pandemia... Eu olhei pro Rony e falei assim... A gente vai quebrar... O que vai acontecer aqui com a gente? Tô com muito medo... Assim... Ele tava com medo também? A gente ficou muito medo... Falei... Tô com... Preocupado... Olha quanta gente depende da gente... Falei... Eu não vou parar de trabalhar... Eu não vou... Eu não vou descansar... É um... Tava até conversando com a Pri agora... Assim... Falei... A minha palavra agora vai ser coragem... Eu... Tô com medo... Mas eu vou com medo... Eu vou com medo... Assim... E eu não posso passar isso pras crianças... Eu não posso passar isso pra minha equipe... Eu vou... Vambora... E a gente se deu as mãos... E a gente foi... Sabe... É... E essa é a nossa história... Assim... É uma história de muita coragem... Determinação... E comprometimento como casal... Pra sociedade... Você lembra, amiga... Quando você abriu o Instagram pela primeira vez... Você lembra daquele momento... Que era uma coisa nova, né... Pra você... Porque tipo... Você abrir pra todo mundo ver... O seu dia a dia... É diferente, né... É... Foi... Um compromisso... Foi essa palavra que eu usei... Foi um compromisso pra sociedade... Assim... Eu me entreguei pra sociedade... Assim... É... Que eu falava... Se uma pessoa... Me escutar... E entender... É... Que com a coragem... E se ela for com medo... Mas ela for... Conseguir modificar o dia dela... Valeu isso aqui... Valeu... Valeu e valeu... Valeu... Oh se valeu... E a reversa... Entra onde aí... E a reversa... É... Ano passado... Depois de a gente... Quinze anos juntos, né... É... Poxa... É uma marca... A reversa... É... É uma marca masculina... A gente tá escutando o tempo inteiro, né... Os desejos dos homens, né... Só que as mulheres estão ali... E hoje... A mulher tá assumindo um protagonismo... Já era pra ter assumido há muito tempo, né... Uhum... É... E não faz sentido não ter dentro do grupo... Uma marca... Feminina... E aí eu assumi como a alma da marca... Assim como voz de marca... E aí entra nesse momento... A marca é muito jovem, né... É uma marca que a gente espera que cresça muito... Vai crescer... Vai crescer, né... Estamos aqui trabalhando muito pra isso... E a reversa... Entra nesse momento... Hoje a gente tem uma loja... Que é uma loja que a gente chama de experiência... Dentro do Shopping Leblon... Eu participo muito ativamente... Estando nos eventos... Chamando as mulheres... É... Com o cara da marca, né... E a gente tem alguns córneres dentro da reserva... Esse é o movimento que a gente tá fazendo... Eu fui pra um evento... Era com a Carol Sampaio... Você lembra? Ah, foi maravilhoso... Lá no Leblon, não foi? Isso, lá no Leblon, então... Nessa loja de experiência... Que é a flagship da marca... Que maravilha... Minha amiga... Ouvir essa sua história... Dá vontade de a gente fazer um documentário... É muito legal... Dá vontade de fazer um documentário sobre a sua vida... E o mais gostoso... É que não é fala por fala... É porque a gente tá estimulando... A gente tá fazendo com que aquela pessoa... Que esteja vendo a gente aí do outro lado... Fala assim... Poxa... Eu também quero viver assim... Eu quero conseguir realizar as minhas coisas... Parabéns... Obrigada... E você que quer conseguir... Você vai conseguir... É isso... Porque assim... É a verdade que vende, sabe... É você querer fazer com um propósito... É... Eu falo muito isso... Toda dor tem uma solução... Então pensa qual é a dor aí... Que ainda não foi solucionada... E só vai...